Fala, fala nação corintiana, vamos para mais um giro de notícias do Coringão. Se você é novo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa teu like, deixa teu vai Corinthians aí. E já vamos começar com curiosidade do Fausto Veras, que em todas as fotos postadas em suas redes sociais, ele tira a cor verde, tirou até a cor verde do estádio e da camisa da portuguesa. E o Rodrigo Varanda, que está de saída do Coringão mais uma vez por empréstimo. Corinthians e América Mineiro conversam sobre o empréstimo do Rodrigo Varanda. O jogador vai atuar pelo Sub-20 do América Mineiro. Caso o jogador se destaque no Sub-20, vai ser promovido para o time profissional do América Mineiro. Corinthians Feminino é bicampeão da Supercopa do Brasil. Corinthians Feminino bateu o Flamengo por 4x1 e consagrou-se campeão de novo. Após vencer o Uruguai por 2x0, a Seleção Brasileira Sub-20 é campeã sul-americana. E ele estava lá atuando pela Seleção Brasileira Sub-20. Pedrinho, Giovani e Guilherme Biro do Corinthians Sub-20. Esse foi o giro de notícias do nosso Coringão. Fica agora com os melhores momentos entre Corinthians e Portuguesa. Voltou mais atrás, João Vítor, perna esquerda. E a bola gramada pelo lado direito, dominou, vem a batida do João Vítor. Já todos estão no aquecimento. E lá vem o Corinthians com o Renato Augusto, tocou no Roger Guedes, invadiu a grande área, a batida, pega! Por ali o Gustavo Ramos, bola tocada, Fausto daí para o Yuri, fez a finta, tocou no Fausto, invadiu outro corte, Yuri Alberto, a batida para frente. Enquanto isso, Corinthians vem com o Rafael Ramos, a bola dizia, o Watson não pega. Duqueiroz passou, o Roger Guedes a batida para fora! Chora de letra ali do Juliano, do Romero. Bola muito dividida, o Corinthians briga por ela com o Juliano. Aí o Renato Augusto, um tapa de primeira, Yuri Alberto invadiu a grande área, perdeu o ângulo a batida. Bola volta aqui para o lado direito. Aí o Venuto, cruzamento na grande área, conseguiu dominar, girou o paraíso a batida, Carlos Miguel!